Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta aqui no servidor do Hypixel para mais um build on, para mais um build battle da galera E pessoal, de antemão eu gostaria de pedir desculpa para vocês Muitos de vocês já devem estar sabendo, mas eu vou fazer minha primeira apresentação, minha primeira aparição com a galera, com os inscritos em São Paulo junto com os galudos Só que eu tive um problema com as datas de viagem pessoal, e acabei me confundindo, então tudo ficou muito apressado e eu só consegui trazer para vocês um tema de build battle Então os próximos 3 build battles provavelmente vão ter só um tema, eu peço desculpas de verdade, mas a construção foi bem divertida, a competição foi bem divertida Eu espero que vocês curtam e eu prometo galera, assim que eu voltar tudo se normatiza e a gente volta a ter dois temas aqui no build on como de costume, beleza? Só por agora, só esses próximos 3 dias que serão só um tema mesmo Conto com o apoio de vocês galera, o tema de hoje foi mamute, eu espero que vocês curtam aí a competição, espero que vocês achem legal aí minha construção e vão que vão galera, vamos lá Manolos o tema é mamute, mamute pessoal, para quem não sabe, eu acho que o maior de vocês deve saber, lógico que sabe Mas para quem não sabe galera, basicamente mamute cara, é o elefante pré-histórico Imagina um elefante com a tromba e tal, só que sem aquelas orelhonas e com um chifre meu amigo, não é um chifre tipo touro não, é um chifre de boi mesmo É um chifre tipo saindo da, mais ou menos da boca dele, da jugular dele, enorme cara, enorme Estou tentando fazer ele aqui em uma posição bacanuda Aí ó Sei lá Caraca mano, caraca que tema, vamos lá, não, vou dar pra fazer, 1, 2, 3 Jess manda salve para o Recife, salve Recife Cara, eu não vou poder ficar conversando com você, desculpa mano, mas é porque eu tenho que construir Eu tenho que construir esse trem, que é um mamute Ah, vamos lá Ok, eu coloquei um pezinho na frente, como se ele fosse um modelete É um modelete pessoal, um modelete, meu mamute Galera, desculpa, eu não posso falar com vocês agora, eu tenho que construir o meu mamute Mas assim que eu terminar ele, a gente for para a votação, eu falo com vocês galera Eu falo com vocês meus queridos Galera, eu gosto muito de encontrar vocês no Build Battle, tá De verdade mesmo Pessoal bacana, gente boa Eu vou só gravar e aí nós conversamos galerinha Galerinha O mamute é muito difícil de fazer Porque ela é muito grande Tá ok Cara, isso aqui tá meio errado, já vou erguer Ok Aí é que eu podia botar uma pata para trás, tá ligado Se eu botei ele para frente Aqui vem para trás Opa, quebrei mais do que deveria Ô rapaz Cara, o mamute é brucutu desse jeito mesmo galera Agora o rosto dele é que vai ser difícil O bagulho vai ser louco aqui fazer o rosto dele Deixa eu ver aqui pessoal, beleza Maravilha Ok Aí agora Cara, eu tô pensando em pegar madeira Ai meu Deus, será que vai dar tempo galera Ai meu Deus, não sei se vai dar tempo Cadê, cadê Cara, são minhas escadas Isso meu amigo Pelo amor de Deus Faz comigo não Nossa, que tá esquisito hein Que tá esquisito mano Tá pessoal, isso aqui é um nariz Tipo de elefante mesmo, tá ligado É um nariz tipo de elefante Só que agora A gente põe aqui uns olhinhos nele Bem pequenininho mesmo Tá, não tá tão pequeno assim não Mas tudo bem Vamos colocar aqui uma orelha nele E agora O que que vem galera É o ponto crucial de qualquer mamute na vida São os chifres Onde eu vou colocar esses chifres Meu Deus Aqui, será que vai dar certo Cara, é sério Só depois vocês olham no Google Quem nunca viu mamute Eu acho que com certeza o maior de vocês já viu Mas vê velho Cara, tem um chifre cabuloso Cara, essa orelhinha aqui Eu não tô gostando dela Deixa eu fazer um rabicó nele Ok É, e vou colocar aqui uma ponta mais escurecida Beleza Aí a gente põe uma pata aqui na frente Só pra dar uma variada Ficar mais interessante Cara, como é que eu posso melhorar Essa cara dele galera Eu tô tentando Nossa, o que tá aparecendo Olheira de Olheira Orelha de cachorro, mano Será que eu boto uma pelagem assim? Será que vai ficar esquisito, pessoal? Ah, eu não sei Não, pior que nem ficou tão assim não Calma aí galera Eu já respondo vocês Calma Pronto Vou deixar desse jeito O chifre ficou maravilha não, viu pessoal Mas é o que deu Nossa, esse mamute tá bem esquisito Vamos lá, pessoal Deixa eu mandar um oi pra galera Oi galera Deixa eu ver aqui Eu vou dar um ok Eu entendi Ele tentou fazer mesmo o chifre e tal É Vamos ver este Cara A parte de trás Ficou muito boa Assim, mas Não tá Hum Não sei Não sei Vamos ver esse aqui Cara, esse aqui ficou Ele fez um Mamute Kawaii Vamos ver Eu vou dar um ok Aqui Faltou a tromba, pessoal A tromba é muito significativa Que isso Que isso, mano É um urso Eu não entendi Isso aqui não é um mamute Cara, não ficou mal construído, tá ligado Mas não é um mamute Hum, isso aqui ficou legal Mas cadê a tromba, galera? Estão esquecendo a tromba Caraca Ô, Degui Ficou muito bom o seu, cara Mas faltou só a tromba Que é muito característico Isso aqui Ele fez uma ponte Esse senhor aqui fez uma ponte Por que você fez uma ponte? Olha, tem um cara da Turquia aqui, cara Falando com a gente Legal Cara Faltou um chifrão dele Mas eu vou dar um good nesse aqui, cara Nuguinho FG Porque Ah, porque sim, galera Porque até agora É o que eu mais gostei Esse aqui Ah, não Esse aqui ficou legal também, cara Ele fez num formato esquisito Como se fosse um urso de pelúcia Tá ligado? Mas ficou legal O meu aí ficou mais ou menos, né, pessoal Não ficou tão legal também, não Cara, esse chifre ficou muito esquisito, cara Ô, Guixu de Agendário, mano Caraca Valeu, galera Eu amo vocês E nós conseguimos Ficamos em primeiro lugar 113 votos Pessoal Nós conseguimos, meus amigos Valeu Uhul Então foi isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando Se curtiram Não esqueçam de deixar o seu like aí E lembrando Daqui uns 3 dias O buildão se normatiza E eu volto a trazer Dois temas Pra vocês Como sempre foi de costume Beleza? Então é isso, pessoal Deixa seu like Se você também puder Favoritar e compartilhar o vídeo Agradeceria bastante Porque isso ajuda muito na divulgação do canal E você que ainda não é inscrito aqui, cara Se inscreve pra não perder nenhum vídeo Beleza? Então é isso, pessoal Ficou por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Valeu e foi Um grande abraço, galera Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON